Céus Abertos 2019, reconstruindo os muros de proteção. Deus é maravilhoso, amém? Você crê que Deus, que te conhece, que te formou desde o ventre da tua mãe, Ele preparou essa noite para você? Às vezes parece clichê, né? Algumas palavras que falamos aqui, mas... São verdades. Aquilo que homens e mulheres e Deus têm falado aqui todos esses dias e céus abertos. Todas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, para causar em nós... Uma mudança. Causar em nós uma transformação. Para nos pegar e nos aproximar de Deus. Cada uma das palavras são dirigidas especificamente para você que veio hoje. Para você que tem vindo a cada noite. Amém? Aleluias! Hoje, vamos falar de confiança. Amém? Nossa! Esse foi o amém de quem está bem confiado, hein? Tem uma confiança, sim. Amém, irmãos? Amém! Você tem confiança? Você tem confiança em Deus? Confiança. Vamos colocar aqui. Aleluias! A palavra de Deus lá em Neemias. Queria convidar vocês a abrirem. Neemias, capítulo 6. Versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao 13. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte. E tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. Disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matarte. Aliás, de noite virão matarte. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, percebi, que não era Deus quem o enviara. E tal profecia falou, ele contra mim, porque Tobias e Sambalat o subornaram. Amém? Pode se assentar. Aleluias! Senhor maravilhoso! Fala com o teu povo nessa noite, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor, através da minha vida e apesar de mim, Senhor. Fala com cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Confiança. Confiança é algo que todos desejam e necessitam. A confiança é como se fosse um muro, que se constrói de tijolo em tijolo. E quando é construído, finalizado, você confia a sua vida e tudo o que tem a ela. Mas também pode se tornar tão frágil que com uma atitude ou uma situação, pode derribar esse muro que parecia indestrutível. Tem pessoas que colocam a sua confiança em homens. Outros colocam a sua confiança em objetos, em imagens, entidades. E até uns que constroem a sua confiança nos seus carros, no seu dinheiro, em coisas. E eu estava olhando e na China, na China existe uma ponte de vidro. E essa ponte, ela tem quase meio quilômetro. Ela tem 488 metros de vidro. Você pode imaginar uma ponte de quase meio quilômetro, toda de vidro. E você anda por sobre essa ponte de vidro. E você olha para baixo e você vê um abismo de 218 metros. Até chegar no chão. Você teria coragem de andar por essa ponte? Você teria? Você confiaria em andar por essa ponte? Os chineses dizem que ela é indestrutível. Ela não quebra. Você teria coragem? A confiança deles está na engenharia. A confiança deles está naquilo que eles fizeram. Então, eles dizem para você, pode caminhar por essa ponte que ela não vai quebrar. Eu até vi alguns vídeos que eles pegam uma marreta e batem. Nesse vidro para mostrar que ela é indestrutível. Uma vez na Malásia, quando nós estávamos lá, nós subimos um prédio de, acho que 20 andares ou 15 andares. E em cima, ele tinha uma área que tinha vidro. Você caminhava no vidro e você olhava para baixo e você via aquele vão de 15 andares lá no chão. Você via as pessoas, pareciam formiguinhas. Eu andei por lá, eu sou meio aventureiro, mas eu andei e eu tenho que admitir que as minhas pernas tremeram um pouco. Você pode imaginar, você andando sobre vidros? Muitos e os homens confiam em coisas. Mas a palavra de Deus, em Salmos 27, e eu trago isso para mim e para você. E eu creio que você também declara isso, que Davi fala, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Amém? E eu quero começar falando da história desse homem que temos falado todo esse ano. E é muito interessante que, como o pastor Irã falou, a palavra de Deus pode ser pregada várias, várias vezes e ela não tem fim. Ela se renova a cada dia. Você prega e o Senhor e o Espírito Santo, ele vai mostrar coisas novas e coisas novas e coisas novas. E a palavra de Deus fala desse homem. O homem que nasceu em Susã, filho de exilados israelitas. Ele cresceu, sendo ensinado pelos seus pais a lei de Deus. A sua caminhada na corte, ela foi notória. E ele conseguiu chegar ao cargo de copeiro do rei. O seu nome era Nemes, cujo significado é, Javé consola, conforta. Esse homem traz muitas e muitos ensinamentos para nós. Eu estava pesquisando e diz que, historicamente, um copeiro era um oficial de um alto, mas alto escalão. Ele era encarregado de servir o rei. Ele era principalmente, a principal responsabilidade dele de ser copeiro era de entregar o vinho à mesa real, servir à mesa real. Cuidar daquilo que o rei comia. Proteger o rei. Porque os reis, naquela época, eles tinham medo de conspirações, de serem envenenados. Então, ele precisava de alguém que fosse da total confiança. Que protegesse ele. Que não deixasse que nada chegasse até ele. Que ninguém o envenenasse. Que a sua comida fosse uma comida boa. Aquilo que ele tomava, que fosse de qualidade. E também, que não fosse envenenado. Para que ele não morresse. Então, aonde o rei ia, ele levava o seu copeiro. Porque quem que ia cuidar daquilo que ele comia? Ele, esse homem, Neemias, era um homem totalmente confiável. Porque o rei entregava a sua vida na mão dele. E falando de confiança. Esse homem, Neemias. Quando nós falamos sobre copeiro, a gente pensa que é simplesmente um garçom. Mas aqui nós vemos a função que ele tinha. E você sabe que devido à responsabilidade que ele tinha. E por ele andar tão próximo do rei, ele também, uma das funções que o copeiro tinha, era de ser, talvez, o confidente e também o conselheiro do rei. Nessa época, muitos já tinham retornado do exílio. Mas Neemias, ele permaneceu em Susá. Perdão. Quando ele fica sabendo da situação do seu povo, ele se entristece, chora. Mas ele vai orar e jejuar. A palavra de Deus diz isso em Neemias 1. No capítulo 1. E uma coisa que eu achei muito interessante, que na oração que ele faz, aqui no capítulo 1, é citado três vezes. Ele fala, teu servo. Demonstrando que ele conhecia e confiava no Deus de Israel, no seu Deus. Depois da sua oração, vem o capítulo 2. E ele chega diante do rei para exercer a sua função, mas ele está triste. E como a palavra de Deus fala, ele nunca antes estivera triste diante do rei. Então o rei chega para ele e pergunta. Neemias 2.2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. E Neemias fala então, temis de sobremaneiramente. De sobremaneira. Aqui, o rei faz uma pergunta para ele. Neemias, por que você está triste? E sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo a intimidade que o rei tinha com Neemias. Porque era uma troca de confiança. O rei confiava nele, Neemias. E o rei tinha uma amizade com Neemias. Eu vejo que aqui, quando ele pergunta. Você não está doente? O rei sabia que ele não estava doente. Por quê? Porque realmente o conhecia. O rei o conhecia e se importava com ele. E depois do seu relato, o rei pergunta. O que você precisa, Neemias? Então, ele pede para ir até a cidade de seus pais para reconstruir. Reconstruir a cidade dos seus pais. E Neemias aqui. Tudo o que ele precisou, ele consegue com o rei. Porque ele tinha achado favor do rei. Por quê? Porque antes disso, ele tinha achado favor de Deus sendo confiável. Deus achou o coração de Neemias confiável. Deus olhou e viu o coração de Neemias confiável. Para quê? Para entregar na mão dele. Uma obra grandiosa. Eu e você, nós só entregamos algo de valor. Para alguém confiável. É ou não é? Ou você entregaria para alguém que vem e simplesmente entra lá, bate na tua casa e fala. Ei, você me entrega algo de valor que eu vou cuidar para você. Você entregaria? Você entregaria os seus filhos para alguém que você não conhece? Para que essa pessoa cuide? Você só deixaria os seus filhos ou algum bem, o bem mais precioso. Ou algum bem precioso para alguém que você confia. E Deus que sonda as mentes e os corações, ele só entrega coisas grandes para aqueles que ele sabe que pode confiar. Ele sabe que ele pode entregar algo pequeno, algo grande. Neemias, ele mostrou na prática como se enfrenta o desafio da reconstrução moral, social, econômica, política e religiosa. E apesar da situação econômica da província de Judá ser caótica, você sabia que ele não deixou de pagar o tributo devido a Pérsia? Homem confiável, onde não há dolo. Neemias foi chamado por Deus para essa grande obra. E eu volto a dizer, porque achou o coração dele confiável. Neemias, ele não deu um jeitinho nas coisas. Ele não fez as coisas a escondidas. Ou fez alguma coisa para o seu próprio bem. Neemias estava bem na casa do rei, no palácio. Mas Deus colocou algo grande no coração dele, que o fez ir para uma terra, para a sua terra, a terra dos seus pais, onde estava tudo destruído. Onde ele não ia dormir no conforto que ele tinha no palácio. Onde ele ia ter que colocar a mão na massa, ia ter que levantar pedras e reconstruir. As mãos de Neemias, que provavelmente eram finas, ganharam calos. Você já viu quando você começa, inventa de fazer alguma coisa, abraçal e pega, e as suas mãos são finas, de repente, cria bolhas de água, e elas estouram, e a sua mão fica doendo, dolorida. Um homem que vivia no palácio, que servia ao rei, comia as melhores comidas, e ele se dispõe. Por quê? Porque ele era confiável. Porque Deus moveu ele. E ele falou, eu vou fazer. Eu vou fazer. Deus achou o coração dele confiável, e deu uma grande obra na vida dele, para ele. Agora eu pergunto para mim, para você. Deus tem achado o meu, o teu coração confiável? O que Deus tem colocado nas suas mãos? O que Deus tem confiado nas suas mãos e nas minhas mãos? Como nós temos agido, nós temos agido honrando a sua confiança de Deus? Eu acho maravilhoso que tentaram, tentaram de todas as maneiras, fazer com que Neemias falhasse, fracassasse. Mesmo os inimigos tentando fazê-lo errar, ele permaneceu fiel, confiável. Ele continuou e executou e finalizou a obra que Deus deu para ele. Confiável. E aqui nós voltamos em Neemias 6.10, que nós lemos, e nós vimos que os inimigos chegaram a subornar até o profeta, para que Neemias pecasse. Mas graças a Deus eles falharam. Aí vem uma pergunta na minha mente. Vem uma pergunta, quando eu li esse texto, vem uma pergunta na minha mente. Será que eu e você, nós somos subornáveis ou nós somos confiáveis? Quem nós somos? Quem você é? Quem eu sou? Você é alguém subornável? Que quando chega com uma proposta, algo que parece ser melhor, você deixa as coisas de Deus e vai atrás desses tesouros? Ou você é aquele que permanece? Você é aquele que é confiável? Hoje as pessoas, elas fazem contratos. E o dono de uma empresa, amigo meu, ele falou assim, hoje ninguém mais fala ou ouve. Todo mundo lê e escreve. Sabe por quê? Porque ninguém mais confia em ninguém. As pessoas não são mais confiáveis. Você lembra daquele ditado que antigamente tudo era feito no fio do bigode? Antigamente homens tinham a palavra. Eles falavam, eu vou fazer. E eles faziam. Mas hoje você vê no mundo pessoas a qual você não pode confiar numa palavra que elas falam. E infelizmente, dentro das igrejas existem muitas pessoas que também você não pode confiar. Pessoas que talvez batem nas suas costas e quando viram, te abandonam. Pessoas a qual não pode, você não pode confiar. Ou que você depositou a sua confiança. E te traíram. A Bíblia, na nova tradução, na linguagem de hoje, ela fala em Provérbios 26. Provérbios 26, na linguagem de hoje, diz o seguinte. Todos dizem que são bons e fiéis. Mas tente achar alguém que realmente seja. Não está difícil hoje no mundo isso? Eu digo para mim e para você. O mundo necessita e clama de homens e mulheres confiáveis. Homens e mulheres de Deus que são confiáveis. Homens e mulheres de Deus que falam e cumprem com a sua palavra. Que fazem a diferença nesse mundo. Que são realmente sal e luz da terra. Por que ser confiável é tão importante na vida cristã? Em primeiro lugar, devemos ser fiéis, porque Deus é fiel. Em Salmos 33, 4, lemos. Ele é fiel em tudo o que faz. O desejo de Deus é que sejamos igual a Ele. O desejo dEle é que aprendamos a ser fiéis e confiáveis. Em Provérbios 25, 19, diz. Como o dente estragado ou o pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Que coisa terrível isso. Você consegue imaginar? Como o dente estragado ou o pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Lá nos Estados Unidos, tem um geyser chamado Old Faithful, ou Velho Fiel. Esse geyser, ele está no Parque Nacional de Yellowstone. O Old Faithful não é o maior nem o mais forte das Américas. Você sabe o que o torna famoso? É a sua fidelidade. Ele é como um relógio. Confiável. Dizem que as pessoas ficam olhando no relógio. E na hora exata. Ele aparece. As pessoas aparecem. Apreciam a confiabilidade. Mesmo em um geyser. Imagine em uma pessoa. Eu queria fazer algumas perguntas para nós essa noite. Quem pode contar com você? Você tem reputação de ser confiável? Ou alguém que as pessoas não podem confiar? Alguém que o conhece bem. Apostaria a vida dele na sua confiabilidade? Você pode ter muitos talentos. Ser educado, criativo. Mas se não for confiável, os seus talentos não valem grande coisa. Lá em Mateus 25, capítulo 25, os versículos 21 e 23. Desculpa. Nós vemos que Deus, lá naquela parábola dos talentos, nós vemos que Deus, ele recompensa aqueles que são fiéis. Ele fala, servos bons e fiéis. Servo bom e fiel. Ele recompensa. Eu venho com mais perguntas para mim e para você. Se eu perguntar para a sua esposa. Se nós fizéssemos uma enquete aqui na igreja e perguntássemos para a sua esposa. Se você é confiável. O que ela falaria para nós? Quais seriam as respostas dela? Ela falaria que você é totalmente confiável? Ou o que ela falaria de você? Agora vamos para o outro lado. Mulheres. Se nós chegássemos para os seus esposos e perguntássemos para ele. Se você é confiável. O que eles falariam? O que eles falariam? Filhos. O que os seus pais falariam de vocês? Pais, o que os seus filhos falariam de você? Ele falaria de você. Ah, ele me prometeu a vida inteira que ele ia me bater, mas nunca me bateu. Por isso eu não confio na palavra dele. Ele me prometeu várias coisas e eu tenho um big ressentimento do meu pai, porque ele nunca cumpriu nada. Quem nós somos? Nós podemos dizer que somos confiáveis ou não. E se nós chegarmos para os pastores e vamos perguntar de cada um. O que eles falariam? Esse é confiável, esse não vai me abandonar. Ou ele colocaria pontos em interrogação. Eu acho que se acontecer alguma coisa ele vai. Vai me deixar. Deus não trabalha com pessoas que ele não pode confiar. Em Lucas 16, 10, fala que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas o infiel no pouco, também será infiel no muito. E aqui nós chegamos a um ponto e nós temos que passar por ele. Você é fiel nos dízimos e nas ofertas do Senhor? Você paga suas contas dentro do prazo? Você cumpre os seus votos? Seus votos com Deus? Os seus votos com a igreja? Rick Warren, no seu livro Poder para Mudar a Sua Vida, diz que a maneira de lidar com as suas finanças determina grande parte do que Deus pode fazer na sua vida. Se Deus não puder lhe confiar as riquezas deste mundo, não lhe confiará as espirituais. Mas eu quero dizer para você, para mim, Deus nos trouxe aqui essa noite para transformar o nosso futuro, a nossa vida. Deus nos trouxe aqui para mudar a nossa realidade. e eu convido você, eu convido você, decida hoje, a mudar de atitude. O Senhor quer te levar desta caminhada, o Senhor quer te levar nesta caminhada, de inconfiável para confiável. deixa eu falar de novo. O Senhor quer te levar e me levar nesta caminhada do inconfiável para o confiável. e não queira começar grande, as coisas não começam grandes. Como na construção, eles começaram de pedra em pedra, de passo em passo, nós devemos começar de passo a passo, de atitude a atitude, de tijolo em tijolo. Ele quer fazer você e eu como Neemias, um homem e uma mulher, igual a ele, dignos de confiança. Dignos de confiança. E como fazemos isso? Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte, confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos. E o quê? Ele endireitará as suas veredas. É a palavra de Deus para mim e para você. É o Senhor que endireita as nossas veredas. É Ele que nos leva nesse caminho. Mas entra a decisão minha e sua de nós queremos realmente. Quando decidimos diante de Deus e nos colocamos, e colocamos o nosso coração nisso, Deus faz. Deus nos conduz, Deus nos leva. pastor, mas como que eu faço isso se eu não confio em Deus? Como? É maravilhoso, né? Você fala com os cristãos, você fala, você confia em Deus, irmão, todo mundo fala, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas eu pergunto para você, você tem certeza? Você realmente confia em Deus? Você tem certeza que tudo o que Ele falou, Ele vai cumprir? Você tem certeza que quando você lê a Bíblia, ou escuta uma pregação, aquilo vai se cumprir? Ou quando você escuta, parece que são mitos, ou coisas que são somente para outros? Em Números 23,19, está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus, Ele é fiel, Ele é fiel, e digno de confiança. Você sabe por que, que muitas vezes, nós não confiamos em Deus? Porque muitas vezes, nós colocamos Deus, e os homens, no mesmo nível, e achamos que Deus, Ele não vai ser confiável, como os homens não são confiáveis. você sabe por que, muitas vezes, nós não confiamos em Deus? Porque nós estamos tão distantes de Deus, que não sentimos mais, o Espírito Santo falar conosco, não vemos mais, o Senhor nos guiar. a nossa distância de Deus, nos torna secos. Deus é totalmente confiável. eu e você, podemos crer nisso. Provérbios 3, 5, diz, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Está em Salmos 37, 5. Isaías 26, 3, diz, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Salmos 56, 3, diz, Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu quero contar uma ilustração aqui, talvez você já conheça. Estava pai e filho no terreno da casa, de repente o filho pergunta, Pai, qual é o tamanho de Deus? Então, o pai pensa um pouco, olha para o céu, e ele vê um avião passando, e ele fala para o seu filho, Filho, olha aquele avião! E o filho olha. e o pai pergunta, Filho, esse avião está grande, ele é grande ou é pequeno? A criança ainda faz assim? Pai, ele é pequeno. então o pai pega o filho e fala, filho, vamos dar uma volta? Eles entram no carro e eles seguem para o aeroporto, chegando no aeroporto, eles vão e chegam do lado de um Boeing. e o pai pergunta para o filho, Filho, que tamanho é o avião? O filho fala, Pai, é enorme! Essa ilustração fala muito para nós, que tamanho é seu Deus? E a tua confiança em Deus, qual é o tamanho dela? Ela vai ser compatível, a distância que você estiver de Deus. Se você estiver longe dele, ela vai ser como aquele avião pequenininho, mas se você estiver perto dele, vivendo intimidade com ele, entregando toda a sua vida, todas as suas frustrações, tudo aquilo que está dentro de você, e viver com esse Deus. Você vai andar com esse Deus, e você vai sentir esse Deus gigantesco, ao seu redor, com você. Então a tua confiança vai ser grande, você vai ser alguém confiável, porque o Espírito Santo vai te guiar em todas as suas atitudes. E você vai começar a viver num outro nível, de uma forma, e vai começar a ver coisas maravilhosas. Por quê? Porque o teu Deus é enorme. Porque a tua intimidade com Deus é grande. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Amém?